Coutinho chico e sarculando o Hawaiguita No me digas! Coutinho chico e sarculando o Hawaiguita Manasá manasá maná yanis Sarulando o Hawaiguita Manasá manasá maná yanis Caralando o Hawaiguita Coutinho chico e cutinho chico e laralberchano Chocotê, chicoi, chicoi, a honra Chocotê, chicoi, chicoi, a honra chicoi Chocotê, chicoi, chicoi, langsam chicoi, wawai kita Kutichikui, Kutichikui, Sakurundu, Awaikita Manasam, manasam, unayani, chukurundu, Awaikita Manasam, manasam, unayani, chukurundu, Awaikita O homem que me lhe chukera, bozulha da vida Kutichikui, Kutichikui, Kutichikui Manasam, 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 manasam Música Arpa Chantão 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 Obrigado.